Acho que eu nem fiz o unho. Também não deu tempo. Aqui vai se pegar assim, mas aí vai vir outra coisa. Vou colocar um rosinha bebê. Aqui só tá aparecendo um pedacinho só de dentro da orelha dela. Não tá aparecendo muita coisa, não. E um pouquinho do papai. Aqui tá vindo fazendo essas coisinhas aqui. Aqui tem os pelinhos subindo. Eu não subo muito aqueles pelinhos. Porque não tem necessidade. Aqui tem os pelinhos. É só porque ela tá... Esse aqui... Aqui não. Tá subindo só um pouquinho. 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 Aqui também. Ainda estou usando branco. Aqui nessa... Nessa parte aqui ele também tem um escurinho. Aqui também Agora a gente vai pro rostinho dela O rostinho Nós vamos fazer com branco Também, né? A base dele toda é branca Mas a gente vai colocar Um pouquinho de Rosinha nas bochechinhas dela Bom, eu mexi o pano aqui Tem que dar uma olhada se não ficou desfocado Todo branco, gente A base Se eu ver que esse pincel aqui tá grande Eu já passo pra outro Eu peguei ele pra poder me ajudar A adiantar Passando ali pra poder tirar Tirar aquela ponta lá Essa parte do rostinho ela é delicada Nós vamos demorar mais pra fazer ela Mas ela vai ficar legal Eu acho Eu acho que fica legal Os coelhinhos sempre ficam muito lindos O rostinho eu não vou fazer nada Esfiapadinho nele Vou deixar o rostinho Liso Não vou fazer pelinho nele O rostinho eu não vou fazer nada Aqui desse ladinho Tem branco também Aqui Tem que vir com muito cuidadinho Já pega um pouco do cinza Já vai fazer logo essa marcação aqui Antes que ela some E volta do olhinho também Vou fazer só um pouquinho De marcaçãozinha Porque senão o olhinho dela Fica muito chapado Não vou fazer muito escuro Aqui também Vai um pouquinho do cinza Porque tá embaixo O lacinho tá embaixo Depois eu vou espalhar com o outro E aí A gente vai passando o pincel Pra consertar Onde a gente achou Que ficou exagerado Essa parte aqui É branca mesmo Agora a gente vai passar Pra parte de baixo Isso aqui eu tenho que fazer bem Com cuidado Pra não sumir Vê gente como vai muito branco Vai muito branco E o coelhinho Já vai aparecendo Tá ficando gracioso Dá pra você pintar também Aqui eu vou pegar um pincel menor Porque senão Não vai dar pra fazer Aqui é a boquinha Aqui é a boquinha Uma marcaçãozinha Aqui também tem uma marcaçãozinha Tô deixando pronto Porque senão Eu vou me perder Assim também Você deve fazer Pra não se perder Aqui é o nariz Tô fazendo só Uma esfumadinha Em volta dele Lavo o pincel Pego o branco De novo E termino De preencher Aqui embaixo Onde eu não havia preenchido Aí eu preencho de novo E onde precisar do branco A gente vai colocando Viu gente Onde for precisando Que vai A gente secou A gente viu que tá precisando A gente vai lá e repõe Retoca tudo Quando precisar Essa parte aqui Também tem um pouquinho De cinza aqui embaixo Bem pouquinho Porque depois vai vir A voltinha Agora a gente vai pegar O rústico Pra fazer o nariz De Dela Toda hora eu falo ele A gente vai fazer O narizinho Com o rústico Aqui dentro Da boquinha Também Essa parte Aqui do fundo É com rústico Depois em volta Também é Tá Depois eu vou fazer Pega um pouquinho De branco Pra gente fazer Um Retoquezinho No nariz O nariz O nariz tem Um 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 Puxadinha Branca Assim Lava o pincel Volta Pega o vermelho E vamos fazer A linguinha Dela Dela Vê Mas tá só saindo Dele Hoje Aqui eu tô usando Vermelho Tomate Antes eu tava Usando O rústico Pra fazer A profundidade Da boquinha E fazer O narizinho Agora Eu tô usando O vermelho Tomate Tchau Com o zero A gente pega Aqui Termina De fazer Essa parte Tchau Faço em volta Da boquinha E também A gente faz A sombronselha Dela Com O rústico É só um tracinho Agora a gente vai fazer O lacinho Dela Antes De eu fazer O olhinho Eu vou usar O azul Ardose O azul Marinho E o branco Colocar Um ponto De branco Em alguns lugares Né E o branco Né Amém. Amém. Não estou falando, mas estou com as ordões aqui. Agora limpa o pincel, volta lá, nessa dobrinha, aqui ela é escurinha, mais escura. Lá na ponta dela, a gente pode colocar um pouquinho de branco, aqui ó, nessa beiradinha dela, a gente desce com o branquinho, aqui também. Agora a gente vai dar uma profundidade com o azul marinho, só um pouquinho, porque o azul marinho, né gente, sabe como é que é? Sobe só um pouco, tá vendo? Aqui tem só um pouquinho, ó, o meio dela. É branco aqui no meio, não, eu vou fazer ela toda branca aqui no meio, depois a gente vai colocando as outras cores. Vou colocar um pouquinho de azul ardor aqui embaixo. Subindo só um pouquinho assim para o meio, sem subir demais. bem pouquinho desse aqui também. Um pouquinho do branco. Depois, gente, a gente pode estar voltando e fazendo a claridade melhor quando eu secar mais, tá? Pronto. Pronto. Agora a gente vai fazer o olhinho dela. O olhinho dela, eu vou usar o pincel menor. A gente vai fazer com o rústico e o sépia. Essa parte daqui de trás dela toda é branca, né? Eu vou passar tudo branco até aqui assim porque depois tem uma fitinha só ali com outra cor. Vou fazer dos dois lados. Vou fazer dos dois lados. E aí? E aí? E aí? E aí? A gente vai reforçando esse branco sempre que precisar. Porque senão ele não vai ficar branquinho, branquinho como a gente quer. E aí? E aí? E aí? E aí? A gente passa primeiro o rústico nele todinho aqui na parte do olhinho redondinho, né? Essa partezinha eu não vou pintar porque ela é branquinha. Depois a gente vem com o preto. E aí? E aí? É isso aí? Obrigado.